TVR Esportes, um oferecimento, Fogão Mineiro, Restaurante e Pizzaria. Quem marcou o golaço que não fez Pelé, hoje é Cé. Quem marcou o golaço que não fez Pelé, hoje é Cé. Olá, é, você viu, começamos hoje ao som desse samba, né, um samba gostoso. Já, já você vai saber muito mais sobre essa música. Você vai ver aqui também hoje, vamos falar da final da Copa do Brasil, as considerações, as análises do nosso comentarista oficial, comentarista de Série 1, professor Luizinho Costa. Vamos falar também sobre o Puskas, sim, os 10 gols escolhidos pela FIFA para disputar aí o gol mais bonito do ano. Tudo isso você vai ver aqui na edição do TVR Esporte de hoje, que começa agora. Bom, estamos de volta agora, Luizinho Costa, já no nosso gramado. Bem-vindo mais uma vez, professor Luizinho. Obrigado, prazer em estar aqui. Professor Luizinho, nunca Minas Gerais respirou tanto futebol. Nunca Belo Horizonte sentiu uma ansiedade tão grande pulsando do ar. Também nunca houve duelo tão decisivo quanto o Cruzeiro e Atlético da quarta-feira da semana passada, no final da Copa do Brasil. Quais as suas considerações sobre essa grande final, professor Luizinho? Olha, Rogério, meu amigo, e nunca eles perderam uma oportunidade muito grande de transmitir aos torcedores a paz, a tranquilidade dos estádios. Porque os dois, um campeão brasileiro e outro campeão da Copa do Brasil. Poderiam bem os dois, ao término da partida, darem as mãos e irem às torcidas respectivas do Atlético, que era a minoria, e do Cruzeiro. Perderam uma grande chance de transmitir paz nos estádios. Mas estão de parabéns, o futebol mineiro está mandando o futebol brasileiro. Exatamente, professor Luizinho, essa questão da paz, perderam a oportunidade, mas já vinham nesse disque-disque durante toda a semana, limitando muito a entrada do time, o mandante, o mando do jogo era do Cruzeiro. Vinha limitando muito o número de ingressos para a torcida atleticana, os ingressos que colocaram à disposição elevaram demais o preço. Isso também foi uma outra polêmica. Antes, durante e depois do término da partida, perderam realmente muito bem observado, o professor Luizinho, como sempre, perderam a oportunidade de pregar o fair play, de dar o bom exemplo aos torcedores mineiros. É verdade. Exatamente, porque o futebol brasileiro hoje se resume no estado de Minas, onde o Cruzeiro é bicampeão brasileiro e não tem nenhum temor em já afirmar que pode ser tricampeão brasileiro no ano que vem, porque já vai começar a se reforçar. Existe a possibilidade de Fred do Fluminense ir para o Cruzeiro, da Goberto e Borges ir para o Fluminense. Então, o Cruzeiro deve se reforçar e se reforçando um elenco que é bicampeão brasileiro, com os reforços que chegarão, com certeza vai brigar pelo título novamente e, de repente, pode até conseguir. Agora, se o Levi Coupe continuar no Atlético Mineiro, aí a briga vai estar entre o campeão brasileiro, vai estar entre o Atlético Mineiro e o Cruzeiro ano que vem, com certeza. Com certeza. Luizinho, o Cruzeiro papou o último campeonato mineiro e os dois últimos brasileiros. Em sua experiência como jogador e como técnico, vencer a Copa do Brasil em cima desse rival, além dessa rivalidade entre Galo e Cruzeiro, tem um sabor maior? Olha, eu quero aproveitar para mandar um grande abraço ao Levi. Eu sei que ele vai assistir o programa, com certeza ele e a família irão assistir o programa, mandar um grande abraço e dizer a ele o quanto ele é vencedor. Parabéns, porque um treinador que fica seis anos no Japão, volta, assume um Atlético Mineiro que vinha de ser campeão da Libertadores, mas não vinha bem no Brasileiro, consegue ganhar um título inédito com o Atlético e, ainda assim, de lambuja, entrega o time na Libertadores novamente. Então, é fora de sério. O Levi é o grande treinador do momento. Agora, jogando como jogou o Atlético, é o autêntico campeão da Copa do Brasil. Por quê? Palmeiras, Corinthians e Flamengo com dois resultados e 4x1, precisando reverter esse placar. E ganhar duas vezes no Cruzeiro, o atual campeão brasileiro. Então, esse é um autêntico campeão da Copa do Brasil. Parabéns, Levi. Então, o resultado foi justo para você. Não, justíssimo. O Cruzeiro bateu de frente com um time que joga em alta velocidade. Um time do Atlético, que, sinceramente, até postei no meu face, é que dá gosto você ver o Atlético. Eu, quando vejo o Atlético jogar, eu me sinto no estádio da Europa, na Alemanha, na Espanha, na França. Itália não, porque Itália ultimamente anda um futebol tão baixo quanto o nosso. Mas, Espanha, França e Alemanha, então eu me sinto no estádio. E outra coisa, eu estava acompanhando o jogo Atlético e Cruzeiro, e parecia que eu estava vendo Fórmula 1. E quando parava o lance do jogo Cruzeiro e Atlético, eu mudava um pouquinho para ver o São Paulo. Então, no Cruzeiro e Atlético era Fórmula U, sei lá, as McLaren, tudo a mil por hora. Cidade, né? Aí passava para o outro canal. Era a Carte. Não, aí era o Fusquinha do meu amigo, Alô, seu Zé. Aquele abraço, seu Zé. Era o Fusquinha do seu Zé voltando para casa, meio a meio, caindo aos pedaços. Brincadeira. É, realmente, mas a emissora que detém o direito de imagem, de transmissão dos jogos, preferiu passar o jogo do Fusquinha do seu Zé. Com certeza, meu grande amigo. Alô, seu Zé, aquele abraço, seu Zé. Luizinho, o Diego Tardelli. O Diego Tardelli respondeu às expectativas, tanto da torcida como do técnico. Teve as suas rusgas com o Levi, logo que o Levi chegou no Cruzeiro. Mas fez um campeonato fantástico, fez o gol da vitória em cima do Cruzeiro. O gol da vitória que, inclusive, havia, quanto tempo? Havia 43 anos que o Atlético não conquistava um título nacional. Diego Tardelli fez, respondeu à expectativa, fez a diferença. Fez. E que bom que você abordou esse assunto, Rogério, meu amigo. Porque realmente houve essa rusga no começo, no primeiro jogo do Levi. Até ontem a emissora que tem aí o... Que detém o campeonato brasileiro em tudo, praticamente. Passou uma reportagem legal. Aquele erro, aquela briga, aquela discussão do Diego Tardelli com o Levi. Mas aquilo veio, sei lá, veio dar uma força maior para a equipe, para o ambiente do Atlético. Porque o Diego Tardelli disse, o ambiente não era bom. E o Levi veio, conseguiu fazer o grande ambiente. E hoje ele é chamado de paizão pelo próprio Tardelli, que deu um exemplo. Porque é o grande nome do Atlético, mas na hora que ele precisava colocar aquela roupa de trabalhador, de vir atrás, marcar, de roubar a bola, ele fez e fez muito bem. Ele realmente foi o grande carro-chefe da equipe do Atlético. Exatamente. Eu vi também, assisti essa entrevista, ele falou que isso até serviu para poder trazer mais ânimo. E colocá-lo, serviu até como um posicionamento para ele, essa rusga com o professor Levi, que hoje o relacionamento dos dois é formidável. Você bem relacionou, Luizinho, o Levi Cooper pegou o bonde andando. Com certeza. E foi na janelinha e colocou o Cruzeiro na Libertadores. Colocou o Cruzeiro, perdão, o Atlético na Libertadores. É o cara do momento. Com certeza, porque quando ele assumiu a direção do Atlético, o time não andava bem. Andava lá nos últimos lugares, porque vinha daquela ressaca do título conquistado da Libertadores ano passado. Então ainda estava naquela ressaca e não estava legal. O Levi assumiu a equipe e deu uma cara nova à equipe, fazendo jogar em alta velocidade, movimentação, tirando todos os espaços do adversário. É um time que joga tranquilamente, que mostra as duas principais táticas do futebol. O que é? Atacar e defender. Quando ataca, ataca com quatro, cinco, seis homens. E quando defende, defende com toda a sua equipe ali atrás, atrás da linha da bola, marcando e tirando os espaços. Então, jogando dessa maneira, ele conseguiu bater de frente com o Cruzeiro. Porque para bater de frente com o Cruzeiro, você tem que jogar em alta velocidade e tirando os espaços do adversário. E isso ele fez muito bem. E levantou a equipe do Atlético, que não vinha bem no Campeonato Brasileiro. E conseguiu o título da Copa do Brasil. E de volta, o Atlético joga a Libertadores em 2015. Ok. Professor Luizinho, nós vamos sair para um breve intervalo. Quando nós voltarmos no segundo bloco, você que está nos assistindo, não saia daí. No segundo bloco, nós vamos ter uma entrevista do Levi Cooper, falando agora da questão das dificuldades para montar o time já para a próxima temporada. Então, é rapidinho, voltamos já. A Bidu Casa e Acabamento oferece uma variedade de produtos para a sua construção, permitindo a criação de ambientes do clássico ao contemporâneo. Um conceito diferente em loja de pisos e revestimentos. Conheça a nova loja na rua Nicolau Alonso Filho, de Santa Rosália, em frente ao Hipermercado Extra. O Fogão Mineiro Restaurante e Pizzaria oferece os mais saborosos e variados tipos de pratos, trazendo a Sorocaba a tradição da comida mineira. Além do tradicional sabor mineiro, você vai encontrar um delicioso buffet self-service à vontade, ou self-service por quilo. composta por diversas opções de saladas, pratos quentes, além, é claro, de massas, molhos e sobremesas. Vem apreciar o melhor sabor e qualidade dos nossos produtos. Avenida General Carneiro, 837. Bom, estamos de volta agora aqui para o segundo tempo do nosso TVR Esporte, para você que sintonizou agora no canal 23 da NET, aqui na TVR, sua TV regional, e para você também que está ligado na nossa programação em tempo real, pelo nosso site www.tvr23.com.br. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos aqui, eu e o professor Luizinho, tratando da final da Copa do Brasil. Professor Luizinho, agora vem o momento difícil. O técnico Levi Cooper falou, né, falou em entrevista, sobre as dificuldades e sobre essa cultura errada que os times brasileiros têm de montar o time em cima da hora, porque fica esperando o término do último jogo, do último campeonato. Vamos ver a entrevista. Essa é outra resposta difícil de dar, porque não depende só de um clube, só do Atlético, o que o Atlético está fazendo, o que o Cruzeiro está fazendo, não é isso. O problema maior do futebol brasileiro é o que envolve o futebol. Tudo que envolve o futebol não é bom. E o futebol também não é bom. O futebol é organizado? Não é. E tudo que envolve o futebol também não tem organização. Então é isso que, sabe, o problema todo é educacional. A gente tem um país mal educado. E o que você colhe com um país mal educado? Maus resultados, péssimos negócios. Sabe, então é isso. Eu acho que o problema maior é esse. Nós não vamos resolver esse problema imediatamente. Não é só adotar o modelo alemão. O modelo alemão, lá funciona tudo. A arbitragem é boa, os campos são bons, a concentração é legal, ninguém paga atrasado. Se não pagar, o clube não disputa. Sabe, então as coisas funcionam. Tudo em volta do futebol funciona bem. E aqui poucas coisas em volta do futebol funcionam bem. Poucas coisas, para não dizer nada. Então, eu acho que é isso. Vai ter que ser uma mudança. Muda o governo. Tem que mudar as atitudes. Mudar. Eu acho que o principal de tudo é... Eu até peço desculpas por ser meio repetitivo, mas eu não vejo outra solução para o Brasil que não seja a educação. É isso aí, Luizinho. Você viu o seu compadre reclamando, e com razão. Reclamando que, tipo, a cultura dos times nacionais, nós batemos isso há muito tempo. Nós sempre tratamos isso aqui no TVR Esporte, que realmente os times deixam para se estruturar, para montar em cima da hora os seus elencos. E está aí, mais uma vez, o Levi falando disso, que é da cultura, deixar para correr atrás depois do último jogo do campeonato. Isso dificulta muito? Mas dificulta muito, e bota dificuldade nisso. E vem a pergunta, e se não tivesse ganho a Copa do Brasil pelo campeonato brasileiro, não iria chegar? Porque o máximo que ele podia chegar de ponto era 67 pontos, entendeu? E ficaria fora. Então, se não houvesse conseguido a conquista da Copa do Brasil, de repente ia vir aquela interrogação. Vai seguir, não vai seguir? Mas é sempre aquela história de deixar sempre para a última hora. O único time que tem um elenco montado e agora começa a reforçar é o Cruzeiro. Mas que também vai passar por algumas dificuldades também. Mas já tem praticamente 80% do elenco montado. Essa situação, essa falta de visão, ou visão atrasada da diretoria, é o calcanhar de Aquiles dos técnicos modernos e atualizados, como o Levi Cooper hoje. Com certeza. Que veio do Japão, veio atualizado, porque como sempre falamos aqui, os técnicos brasileiros não se atualizam. O Levi que chegou atualizado sofre muito com situações como essas. Então, e quem trabalha, quem tem mais tempo para se preparar, para montar um grupo, para depois vir para uma pré-temporada e ter todo o elenco nas mãos, já no primeiro dia da pré-temporada, com certeza vai sair na frente e vai sair ganhando pontos. Agora, Luizinho Costa, o professor Levi Cooper afirmou aí na entrevista que você viu que como eles ganharam, como ele ganhou o título, a diretoria o manterá. Você que conhece ele, você que é compadre, você que conhece ele muito além da televisão, muito além dos gramados, você que é da casa dele. Com essa entrevista, com esse trecho que ele fala que a diretoria já o quer, ele quer dizer que ele fica, que por ele ele fica? Olha, ele já vem mantendo uma conversa com o Calil, o presidente, com a diretoria, já é um bom tempo. Só que o Levi é exigente, o Levi realmente, ele ficando, ele vai realmente ter que reforçar, e bem o grupo dele, e bem, com certeza. Vai lançar a mão de alguns garotos, com toda certeza, aí Dodô, Carlos, vários jogadores que ele já lançou, botou para jogar, mas ele quer um elenco competitivo, mais ainda, porque vai ter obrigação, primeiro, de fazer o mesmo papel que o Cuca fez, ganhando a Libertadores. Então, ele não vai querer participar só para participar. Por isso que eu ainda acho que, de repente, pode ser até que ele não venha continuar, porque parece-me que tem aí uma oferta muito boa no exterior. É uma oferta muito boa no exterior, e o Levi, com certeza, vai pesar os prós e os contras para poder tomar uma decisão. E olha que o professor Luizinho falando, assim, nessas conversas de bastidores, a gente tem que ficar realmente muito atento, afinal, o homem fala direto lá por telefone com o professor Levi, não é verdade? É gente boa, né? Esperamos até estar com ele em seu restaurante, né, Luizinho Costa, lá em Curitiba, quando ele já estiver gozando um pouco das férias dele lá, não férias, mas pelo menos um pequeno recesso, nós pretendemos estar com ele lá, não é verdade? Com certeza. Agora, ao técnico Levi Cooper, então, parabéns pelo trabalho brilhante, porque o Levi é um técnico que, além das questões das quatro linhas do campo, é uma pessoa extraordinária, antes de tudo. É um ser humano notável, ser humano formidável. Eu assisti numa entrevista dele, quando ele foi questionado, sobre por que as emissoras não tratam o futebol mineiro como de importância para o país, ele relevou bem, ele saiu... E não foi hipócrita, não. Ele deu uma resposta fantástica, dizendo que isso é uma questão comercial, e ele entende isso, a emissora precisa faturar, as emissoras que detêm, né, o monopólio, precisam faturar, e o futebol mineiro já foi tido também como um dos principais do Brasil. Hoje é Rio e São Paulo, como o futebol gaúcho já também já foi, teve o seu momento, e agora Minas volta a buscar esse momento. Então ele falou que o primeiro passo foi dado. Nada impede de que amanhã, no ano que vem, ou no próximo ano, essa mesma emissora não esteja dando preferência aos jogos mineiros. É, essa busca já foi encontrada, porque nós temos aí dois anos seguidos cruzeiro, campeão e bicampeão brasileiro, e o Atlético fazendo esse papel maravilhoso, o Libertadores ano passado, e agora ganha a Copa do Brasil, e está com os pés outra vez dentro da Libertadores, que vai disputar essa competição muito importante. Então hoje, hoje sinceramente, a gente não tem nenhuma dúvida em afirmar que realmente o futebol brasileiro se resume ao estado de Minas Gerais. É isso aí. Professor Luizinho, agora vamos continuar no futebol, mas vamos falar de gols bonitos, vamos falar do Prêmio Puskas, não é verdade? É, o Prêmio Puskas foi criado em 2009 pela FIFA, para poder premiar, eleger o gol mais bonito do ano no futebol mundial. Nós começamos falando da campanha feita por uma determinada emissora, sobre um determinado gol, do GC lá, do Atlético Acreano, para que o gol do GC disputasse o Puskas. Não é verdade? Você lembra disso? Você se lembra disso? Você é telespectador? Vamos rever o gol do GC. É, você viu o gol do GC, você relembrou o gol do GC, você de casa relembrou o gol do GC. Então, Luizinho, nós vamos sair para o intervalo rapidinho, já já nós voltamos para comentar mais sobre esse gol e sobre os belíssimos gols do Puskas 2014. Voltamos já. Se a sua empresa deseja ir cada vez mais longe, é indispensável levar junto uma boa orientação. Ferrascom conta com profissionais de qualidade, prestando serviços para você, cliente. Ferrascom Acessoria Contábil. Telefone 3031 3434. Romão Acessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma empresa especializada em vendas diárias para condomínios residenciais, comerciais e industriais, além de administração e locação de imóveis, contando sempre com uma assessoria jurídica própria, que se responsabiliza pela elaboração de contratos, consultas, documentações e orientação a seus clientes. Romão Acessoria e Empreendimentos Imobiliários. Uma assessoria diferenciada, que leva a você grandes oportunidades de negócios. Condomínio Praça Maior, Bloco São Paulo, Conjunto 105. Telefone 153388 7006. Estamos de volta aqui com o terceiro tempo do TVR Esporte. Estamos falando agora do Prêmio Puskas, que é a premiação FIFA para o gol mais bonito do ano do futebol mundial. Luizinho, você viu aí, para sairmos para o intervalo do segundo bloco, do nosso segundo tempo aqui, o gol do Gessé. Não resolveu muito, porque, infelizmente, Gessé, não basta o gol ser assim. Tem outros critérios, né, Luizinho? O gol, segundo os critérios FIFA, tem que ser um belo gol, foi o de Gessé, mas também tem a importância do jogo a ser levado em conta. O gol não deve ser o resultado da sorte ou de erros cometidos por outra equipe. E o gol deve apoiar o fair play, ou seja, o jogador não deve ter comportamento mal durante o jogo ou ser acusado de doping e outras coisas, citas mais, como você gosta de dizer. Então, talvez por esses demais critérios, o gol do Gessé não tenha disputado o Puskas. Agora, para a gente poder entrar na questão dos gols bonitos, você tem uma preferência, Luizinho? Olha, foi um golaço, Gessé, assim, não resta a menor dúvida. Agora, vários gols de Ibrahimovic, que pega meio de chaleira, houve vários gols. Mas eu tenho um, sim, eu tenho um, porque eu não posso abrir mão de votar. Se eu pudesse votar, eu votaria na bicicleta do Diego Costa, que deu, jogando ainda pelo Atlético de Madrid. Então tá, para nós entrarmos no clima e entrarmos na questão dos gols bonitos... E aproveitar, manda um abraço para o Diego Costa. Claro, o Diego Costa, vamos sim, um abraço especial para o nosso querido Diego Costa, que com certeza vai assistir o TVR Sport. E para entrarmos no clima dos selecionados desse ano, vamos ver todos que ganharam o Puskas até aqui. Cristiano Ronaldo. Zalman Altencob. Please give him a warm welcome. Neymar. Eroslav Stolk. Zlatan Interregulado. E a FIFA selecionou, ou pré-selecionou, 10 gols e colocou para a votação popular. E nessa semana, esses 10 gols virarão apenas 3, que você poderá estar votando no site da FIFA, que a votação irá até o dia 12 de janeiro, que será a cerimônia de gala da entrega da bola de ouro, onde também o gol mais bonito receberá o prêmio Puskas. Luizinho, você falou o seu predileto, o meu é o do Van Persen. Naquele peixinho maravilhoso no jogo Holanda contra a Espanha, no jogo aqui na Copa do Mundo do Brasil, quando ele recebeu um cruzamento longo, todo mundo achou que ele fosse dominar e ele deu um peixinho e cobriu o goleiro. Mas também tem o do Ibrahimovic, um gol do seu calcanhar mágico, seu calcanhar acrobata, são inúmeros gols aí para o povo poder votar, não é verdade? Com certeza, é gol para ninguém botar defeito, esse gol do Van Persen que foi na Copa do Mundo lá em Salvador, em Salvador, Holanda e Espanha que aplicou aquela goleada maravilhosa, linda, mas você está de parabéns, você tem bom gol, gol muito bonito, mas eu fico com o do Diego Costa. O Diego Costa? Exatamente. Bem rapidinho para vocês, vamos ver os 10 finalistas. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Luizinho, esse prêmio é muito cobiçado. É pela importância realmente do gol ou mais por vaidade do atleta? Não, eu fico mais com a importância do gol. Realmente, porque você deve fazer um gol. Todo gol é importante. E ter esse reconhecimento. Primeiro você faz o gol pensando na sua equipe. Deu certo, um golaço ajudando a minha equipe. E aí vem essa possibilidade de você participar dessa premiação que qualquer jogador gostaria de estar participando. Exatamente. Nós vimos aí, Luizinho, que só tem um brasileiro. Mas é um brasileiro, eu acho que muito pouco conhecido pela torcida brasileira. É o Camilo Sanveso. É companheiro do Ronaldinho Gaúcho lá no Querétaro. Naquele clube que você conhece, que você já falou bem aqui. Clube Deportivo Querétaro. Pois é, como que esse rapaz está disputando o Puskas? Exatamente. Foi um gol bonito, foi um gol muito bonito dele. E pelo menos temos um brasileiro aí, que é lógico que o Diego Costa é brasileiro, mas é naturalizado em espanhol. Se é sergipano, né? Exatamente, grande Diego Costa. Mas aí temos um brasileiro lutando. Ele joga com o Ronaldinho realmente no Clube Deportivo Querétaro lá do futebol mexicano. Mas é um golaço também. Mas eu acho que vai ser um mero participante. É coadjuvante. É, lembrando que o Camilo Sanveso aí foi revelado pelo Corinthians de Alagoas, né? E acabou já saindo muito cedo do país e está aí disputando o Puskas. Então não deu para o Gessé, mas temos lá o nosso brasileiro Camilo disputando o Puskas. Luizinho Costa, momento fair play? Ah, momento fair play. Eu quero mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Ivan, da Ótica Aliança, do Macalé. Sim, do Macalé. Toda essa rapaziada que está envolvida com o futebol de salão, futsal, com a garotada. Nós queremos parabenizar e nós vamos falar muito durante o ano, durante o próximo ano, das competições de futsal que irá rolar, irá acontecer aqui na nossa cidade. Ivan, aquele abraço. O Macalé, aquele abração. E um abraço para a minha amiga, a professora Flávia. Aquele abraço, Flávia. Exatamente. Um abraço também especial para o Ivan, sempre ligado na programação do TVR Esporte. O Macalé também, que esses dias tivemos, encontramos com ele. E um abraço para todos que nos assistem, porque eu com o Luizinho, quando nós temos aqui da emissora, nós sempre somos parados, sediados no centro, a TVR fica aqui no centro do Sorocaba. Sempre há muitos comentários, muitos elogios quanto à programação. Então, para você que encontra com a gente no dia a dia e nós não lembramos aqui de falar o seu nome, o nosso obrigado, o obrigado especial pelo carinho da sua audiência. E um abraço especial também para o rei de Mantubarão, sempre ligado aqui no TVR Esporte. Bom, professor Luizinho, te vejo no próximo programa então. Se Deus quiser, até a próxima. É isso aí, para você que ficou com a gente até agora, obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado no próximo TVR Esporte. Até lá. TVR Esporte, um oferecimento Fogão Mineiro Restaurante Pizzaria.